Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito de fé, da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2014? Não tem que levar, mas de jeito nenhum. Nós estamos lutando e buscando em Deus solução. E Ele tem mandado os livramentos, as vitórias. Se você o buscar, Ele vai te abençoar também. Nós temos clamado sem cessar todos os dias e hoje, na reunião das sete unções, a primeira reunião em São Paulo, o primeiro clamor da mudança, acontece às sete da manhã. Depois às nove, quinze e dezenove e trenta. Temos sexta, sábado também. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, sete, sete no Brás, às nove. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Segunda-feira nós vamos realizar o quarto jejum. Já é o quarto e que vitória. E cada, em cada trabalho desse, cada jejum, nós vivemos definições poderosas. Eu trago para você os testemunhos. Deus não mudou. Ele continua operando hoje na vida daquele que o busca. Então vamos buscar. Em nome de Jesus, o que não pode é ficar parado. Entendeu? Eu vejo pessoas que ficam paradas esperando as coisas acontecerem do nada. Se já estivessem plantando em Deus, buscando em Deus, já estariam vivendo definições. Busca no Senhor e Ele vai te dar vitória. Olha o que diz aqui. em Jeremias 33, no versículo 11. Dêem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o Seu amor é leal e dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Em Isaías 64, 4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu. Um Deus, além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Nunca se ouviu falar de um Deus como esse. Que quando uma pessoa espera por ele, ele trabalha de uma maneira poderosa, transformadora, milagrosa. Tudo tem jeito para Deus, tudo tem saída para Deus, nada é difícil demais para Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. Ao homem é impossível, para Deus não. Se creres, verás a glória de Deus, está escrito. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Esperei, disse o salmista com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aqui no próprio Jeremias 33, 3 diz, clama-me. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você nem tem noção. Compreendeu? Clama ao Senhor. E Deus vai se mostrar tão forte na sua vida. Ele vai anunciar. Ele vai colocar nas suas mãos coisas grandes e firmes que você nem tem noção. Se você tem esperado por Deus, Deus tem trabalhado em teu favor. Porque nunca se ouviu falar de um Deus como esse. Que trabalha, ele trabalha por todo aquele que nele espera. Se você tem esperado por Deus, chegou a hora dele mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Ele vai mostrar o seu amor leal para com você. É isso que ele vai fazer. E nesse momento, Deus quer que você preste atenção nisso. E abra o seu coração para ele. Porque ele tem buscado por você. Ele ama você. Ele tem cuidado da sua vida para você não perecer. Ele tem te segurado com mão forte para você não tropeçar. Muitas coisas aconteceram na tua vida que não era nem para você estar aí. Mas Deus preservou a tua vida. Deus tem mantido você vivo. Sabe para quê? Para te salvar. Para te abençoar. Para que o nome dele seja glorificado. Deus quer que o nome dele seja glorificado na tua vida. E ele tem trabalhado por isso. Deus tem trabalhado para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Porque muitas coisas aconteceram. E Deus nunca te deixou e tem te protegido. O diabo já vem lutando faz tempo para acabar com você. Mas Deus não deixou. Quem não deixou foi Deus. E sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele ama você. Ele não desistiu de você. Você já desistiu dele. Mas ele nunca desistiu de você. Nunca. Você muitas vezes não confiou nele. Mas ele continuou do seu lado. Defendendo você. Sem você sequer perceber. O amor de Deus é leal. A fidelidade de Deus é eterna. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Quando desistimos dele, ele não desiste de nós. É por isso que você está aí. Tendo ainda a oportunidade de viver as promessas dele. E de viver uma realidade totalmente diferente. Deus vai mudar a sua sorte. A partir desse momento que você... Do momento em que você tem se voltado para ele e dado passos de fé na direção dele. Ele já vem se mostrando forte na sua vida. Porque ele tem te guardado para isso. Para te abençoar. Deus quer salvar a sua vida. E cumprir com as promessas dele. Ele tem trabalhado para isso. E hoje a palavra para você é essa. Você clama a ele. Espera por ele. Confia nele. E ele vai mudar a sua sorte. Quando a gente se aproxima mais de Deus, ele se aproxima de nós. Preste atenção. Não fica aí com reservas. Talvez você ainda tem reservas. Ainda não se lançou por inteiro. E o Senhor está dizendo a você, se lança. Abandona aquilo que ainda entristece a ele, que é pecado. Corta da sua vida o que tem sido um atraso de vida. Para com coisas que não têm funcionado. Abandona uma fé que não funciona. Busca a Deus com fidelidade. Entra na retidão. Faça o que ele tem te mandado fazer. Você sabe. Para de ir onde você tem ido. Para de conviver com pessoas que não acrescentam. Corta da tua vida o que é ruim. O que desagrada a Deus. Deus vai mudar a sua sorte. Deus só está esperando. Você realmente. Fazer uma entrega total. Para ele. Colocar coisas. Poderosas nas suas mãos. Para ele te abençoar. Com muito mais do que você tem. pedido, imaginado. Muito mais. Deus vai mudar a sua sorte. Tudo que tem que fazer. É se aproximar mesmo dele. Uma entrega total. Sem reservas. Sem nada que aprisiona. Tirar da sua vida aquilo que você já sabe. Que não agrada a ele. E Deus vai mudar a sua sorte. E vai mudar. Mas vai mudar. De uma maneira inacreditável. Quem olhar para você não vai te reconhecer. Não vai. Quem olhar para a tua vida não vai te reconhecer. É onde o nome dele vai ser glorificado. Muitas pessoas vão se render a ele. Por intermédio da mudança da sua vida. Da transformação da sua vida. Por isso que você não pode mais protelar nenhuma decisão. Porque muitas pessoas vão se render a ele. Por intermédio do seu testemunho de vida. Dê a Deus o que ele quer. Dê a Deus. E Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Deus está dizendo hoje aqui por esse programa. Que ele vai mudar a sua sorte. Pode crer nisso. Faça a sua parte. Porque Deus não falha na dele. Viu? E Deus está falando com você. Para que você haja já. Porque ele tem pressa em agir na sua vida. Ele tem pressa. Ele quer fazer. Ele só está esperando uma decisão da sua parte. Para ele poder te honrar. De uma maneira maravilhosa. Deus vai mudar a sua sorte. Faça o que é preciso. E Deus vai fazer a parte dele. E te surpreenderá. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Fabiola, como que era a sua vida antes de chegar aqui no Ministério da Mudança de Vida e viver essa fé? A minha vida era totalmente destruída. Eu andava muito perturbada. Tinha problemas de saúde gravíssimos. Fui diagnosticada com transtorno bipolar. E para a medicina isso nunca teria cura. Foram quatro vezes eu fui internada em hospitais psiquiátricos. Passei muito sofrimento dentro dos hospitais. E para a medicina não havia cura. Não tinha retorno. Porque eu ia depender dos remédios para o resto da minha vida. Várias vezes você... Eles vieram te buscar de SAMU e te levaram em camisa de força. Foi. Foram duas vezes dessa ocasião que aconteceu isso, infelizmente. Uma vida totalmente destruída. Assim a senhora chegou no Ministério da Mudança de Vida. Exatamente. Foi assim que eu cheguei. Destruída. O meu casamento, por consequência, também eu creio desse problema, era bem perturbado. Nós tínhamos muitas brigas, muitas discussões. Era muita incompatibilidade, né? Não dava nada certo, infelizmente. Só contenda, só sofrimento. Foram quase dois anos e meio de contenda. Muitas brigas. A senhora chegou no Ministério da Mudança de Vida. E a partir daí, pegou firme, participando dos propósitos, das correntes de oração, dos jejuns. E o que mudou na sua vida? Como está a sua vida hoje? Olha, eu participei dos jejuns, peguei bem firme nas orações e graças ao bom Deus, minha vida foi totalmente restituída, transformada. Tudo mudou. A cura chegou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje estou totalmente liberta, curada do transtorno bipolar. Não existe mais isso na minha vida. O casamento também abençoado, graças a Deus, a cada dia mais restaurado. E na presença de Deus, que é o mais importante. A senhora que era escrava dos remédios, quanto tempo a senhora tomou remédios? Eu tomei remédio 19 anos da minha vida. E hoje está livre? Livre, liberta, graças a Deus. A senhora está abençoada? Abençoadíssima. Tem valido a pena estar na igreja, participar dos propósitos? Hoje a senhora é uma obreira, tem valido a pena? Muito, vale muito a pena, com certeza. A minha cura foi tudo na minha vida, graças a Deus. Aqui Deus mudou a sua vida no Ministério Mudança de Vida. Mudou e creio que vai mudar ainda mais, muito mais. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Hoje representa a minha cura, a minha libertação e a minha total restauração de vida. Rosângela, William, como que era a vida de vocês, antes de chegarem no Ministério Mudança de Vida e viverem essa fé? Era destruído, pastor. Chegamos aqui com casamento destruído, família destruída, vida financeira destruída e chegamos nos vícios. Como que era esse destruído? O que acontecia no lar de vocês? Nós tínhamos o vício da droga, né? É bastante viciado em droga, em cocaína. Todo final de semana era destruído na droga, na cerveja. Era bem destruído mesmo. E isso acarretava brigas, desentendimentos em casa, na família? Isso, tive a ter que chegar nas madrugadas, ter que sair correndo com meus dois filhos, por causa do vício, da bebida e das brigas frequentemente no casamento. Os dois usavam drogas? Sim, pastor. E como que era os dois? Como que era a vida de vocês? Ah, era terrível, pastor. Não tinha sentido. Destruído, destruído, sem Deus, sem paz, sem união, sem diálogo, só brigas e brigas. Como que era a vida financeira? Amarrada. Muito destruída, o dinheiro que pegava, o dinheiro não fluía, o que fluía só para as drogas. Tudo que vocês recebiam, vocês gastavam nas drogas? Gastavam bastante com droga. Bastante mesmo. Quase tudo. E vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida, beberam do Espírito, começaram a praticar essa fé viva, pegaram firme nos propósitos de fé, nas correntes, nos jejuns, nas orações. E o que mudou na vida de vocês? Mudou tudo, estamos transformados, estamos na obra de Deus, com o Espírito Santo e restaurado. Hoje, se libertaram totalmente dos vícios? Totalmente dos vícios de tudo. Vício de droga, de bebida, de sair, de balada, de tudo. Tudo. E o casamento, que estava destruído, como que está hoje? Restaurado em nome de Jesus. E a vida financeira, como que está hoje? Está ótimo, está abençoado. Hoje vocês conquistaram um novo carro? Há quatro meses no Ministério Mudança de Vida, e alcançamos resultados, pastor, só milagres de Deus. Em quatro meses, aconteceu na vida de vocês o que não aconteceu uma vida toda? Nossa vida era destruída, nós não conhecia Deus. Conhecemos Deus há quatro meses. E agradecer ao Ministério Mudança de Vida, por ter aparecido em nossas vidas, agradecer, não tem nem como agradecer. Rosângela, o que você tem a dizer a esse senhor, essa senhora, esse jovem, esse pai, essa mãe, que tem sofrido com os filhos nas drogas, escravo das drogas, da cocaína, da maconha, que pensam que não tem jeito, que não tem solução. O que você tem para dizer a essa pessoa que está assistindo o programa Mudança de Vida? Perseverar, acreditar, porque Deus existe e Ele opera na vida de cada um de nós, basta crer nele. Deus, Ele muda. Se essa pessoa vir buscar, essa pessoa, Deus vai mudar a vida dessa pessoa também. Se ela quiser, muda sim, tem que perseverar e determinar. Eu quero sair do vício, no nome de Jesus eu vou sair e acontece, porque aconteceu comigo. Deus transformou a vida de vocês. Amém. Vocês estão abençoados. Em nome de Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês, para os senhores hoje? Para mim representa tudo. Entendimento, aprendizado, tudo, tudo. O que o Ministério representa para a senhora? Caminho novo, mudança total em todos os sentidos da vida. E falar para vocês, busque o Ministério Mudança de Vida que vocês obterão resultados. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. O que o Senhor está dizendo? Eu trabalho por todo aquele que espera por mim. Quando uma pessoa clama a mim, eu respondo e eu me mostro forte na vida dela. O Senhor está deixando bem claro que se essa pessoa depender inteiramente do Senhor. aprender a esperar pelo Senhor, confiar no Senhor, manifestar a fé no Senhor, obedecer a Sua Palavra, se entregar por inteiro, sem nenhuma reserva. O Senhor vai mudar a sorte dela. O Senhor tem pressa em agir na vida dela. O Senhor quer que o Senhor tenha buscado por ela para mudar a história de vida dela, Deus de Israel. E a promessa é essa, eu vou mudar a sua sorte. Talvez muitas vezes, Senhor, em situações mesmo, sobrevivendo a tantas situações, mas essa pessoa passou pela cabeça dela, que ela não nasceu para viver uma outra realidade, que ela não tem sorte, que ela não nasceu para ser abençoada, que algumas coisas ela nunca vai ter, ela nunca vai viver. E o Senhor está dizendo, você está muito enganado. Muito enganado. Quem muda a sorte de uma pessoa sou eu. Com a minha bênção, a vida da pessoa muda. Você vai viver tudo o que você sonha, você vai ter tudo o que você sonha, se você for fiel a mim. Eu vou mudar a sua sorte, se você decidir viver com fidelidade, se entregar. Eu vou mudar a sua sorte. Que esse Espírito domine a vida dela. Que essa Palavra entre e domine a vida dela. E que nada impeça de fazer o que é preciso. Deus abençoa a vida dela agora. Com esse entendimento e com esse posicionamento firme. Que essa Palavra entre agora. E que ela não resista mais. Que ela não adie nada, mas que ela haja imediatamente. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, descrevida, Twitter. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. A água, a azeite, os documentos, as peças de roupas. As fotografias, os alimentos. E determino que milagres aconteçam. As definições. Documentos que estão amarrados, que saiam. Situações que estão amarradas, que sejam desamarradas. Situações que estão aí, sem definição, ordenam definição. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas agora. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu ligo as vitórias dessa pessoa aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo todos esses problemas, esses tormentos, essas situações que afligem a alma. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu determino força, saúde mental, emocional, física e espiritual. Mudança de visão, renovação de mente. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, meu pai. Passa colírio nos olhos dessa pessoa da visão espiritual. Tira a surdez espiritual, dá uma audição com discernimento. Uma audição sensível à sua voz. Ouvidos sensíveis à sua voz. Rede as de ouvido. Coloca um guarda na boca dela para que ela fale palavras de vitória. Que ela profetize as vitórias. Troca corações de pedra. Que corações sejam rasgados e que a sua palavra se estabeleça nesse coração. Que essa pessoa não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Nem venha estagnar, mas que ela prossiga para o alvo. Que ela corra a carreira que foi proposta. Que ela se livre dos embaraços. Que ela olhe para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé que é o Senhor. Que ela busque as coisas que são de cima. Que ela pare de se envolver com ninharias. E busque coisas grandes no Senhor. Deus fortaleça cada pessoa agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizem, irmão, que ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Pai, prospera esses semeadores. Esses dizimistas e ofertantes fiéis. Prospera, meu Pai. Porque está escrito que podemos fazer prova com o Senhor. Prospera essas pessoas, Senhor. Porque elas têm abençoado o teu reino. Essa obra maravilhosa de salvação. Ó Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o quanto nós necessitamos do apoio dela. E se ela tem sido fiel em apoiar esse programa. Que ela tenha, meu Deus, na vida dela todos os benefícios que a Tua Palavra promete. Desperta mais semeadores. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que passem a semear nele. Porque essa atitude de fé vai levá-la a vencer. Essa é uma boa terra. Se ela tem sido abençoada por esse programa, que ela semeie. Porque o Senhor dá semente para quem semeia. Quando uma pessoa passa a semear, meu Pai, na Tua obra, é impossível, impossível ela não ser abençoada. E como nós, Senhor, temos levado a Tua Palavra incansáveis, nós temos sido. Então, se ela se apoiar, apoiar essa obra, é uma boa terra, ela não vai, ela jamais será despedida de mãos vazias. Ela será muito bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que milagres, que vitórias, estejam chegando também para a glória do Teu nome. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo e determino vitórias e milagres. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar, domingo às nove, realizando a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Nós estamos nesta fé e estamos vencendo. E o Senhor está convidando você a vir e vencer também. Conte com a gente. Do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Segunda-feira, dia 16 de dezembro, às 15 horas, início do quarto jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite. Jejum do propósito da mudança. Não deu ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. O Senhor é um mantenedor da casa do Senhor.